Olá, tudo bem? Peço somente alguns minutos da sua atenção. O Jornal Diário de Contagem e a Contagem TV Online são veículos de comunicação social independentes e responsáveis. Independentes porque não são financiados por grupos políticos ou religiosos. Responsáveis porque trabalham com a verdade dos fatos, com isenção e imparcialidade. Desde 30 de agosto de 2005, oferecemos gratuitamente, para a Contagem e Região, informações de interesse público com qualidade, rapidez e ética. Há 12 anos, o Jornal Diário de Contagem Online é atualizado com notícias factuais de interesse público. Os acontecimentos da cidade, da região e do mundo são disponibilizados sem qualquer restrição, no site e nas redes sociais. Os dois canais de notícias trabalham com responsabilidade social, dando voz às comunidades, permitindo que os cidadãos possam reclamar e opinar sobre quaisquer assuntos de interesse da cidade. A Contagem TV Online, com apoio dos cidadãos e das empresas parceiras, pretende continuar transmitindo ao vivo, direto da Câmara Municipal de Contagem, as reuniões plenárias dos vereadores, que acontecem todas as terças-feiras. Pelos nossos canais de notícias, os cidadãos podem assistir e acompanhar com comodidade e praticidade as ações dos poderes legislativo e executivo. A missão do Jornal e da TV é ajudar a fiscalizar, reportar e informar a população. O objetivo é ajudar a melhorar a vida das pessoas que vivem e trabalham em contagem e colaborar para que as empresas gerem cada vez mais empregos e renda. Em 12 anos de trabalho de utilidade pública na cidade, chegamos à conclusão de que o jornalismo independente, livre e responsável só é possível com o apoio da população e das empresas instaladas na região. Precisamos do apoio, da participação da população e dos empresários da região que reconhecem a importância da comunicação social. Mas para fazer jornalismo de qualidade, são necessários recursos financeiros para custear a estrutura, os equipamentos e os profissionais envolvidos. Precisamos de jornalistas, produtores, cinegrafistas, editores, programadores e vários outros profissionais de mídia. Por isso, convidamos os cidadãos de bem e as melhores empresas da região para colaborar e participar da campanha de mobilização popular. O objetivo é melhorar a qualidade e viabilizar o jornalismo independente na cidade. Para isso, oferecemos aos apoiadores do Jornal Diário de Contagem e da Contagem TV Online espaços publicitários e editoriais. Os nossos patrocinadores, leitores e telespectadores podem divulgar seus negócios, projetos, produtos e serviços. São contrapartidas que oferecemos como forma de agradecimento. O Jornal Diário de Contagem e a Contagem TV Online querem você, a população e as empresas cidadãs como parceiros. Colabore, participe, faça parte da nossa equipe. Doe, anuncie, contrate os nossos serviços. Contribua com o jornalismo independente de contagem. Um grande abraço a todos e até breve.